O Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos, realizado em Budapeste, começa nesta sexta-feira, 17 de junho, e conta com 81 brasileiros. Durante o vídeo, você confere aí a programação do Mundial de Natação. O Brasil já tem 42 medalhas na história do torneio, sendo 13 de ouro, 14 de prata e 15 de bronze. O país tenta superar o melhor desempenho, que foi o de 2013, quando conquistou 10 medalhas. Nesta edição, entre os destaques estão Ana Marcela Cunha, que foi ouro na Olimpíada na prova de 10 km na natação de águas abertas. Ao todo, ela já subiu no pódio mundiais em 11 oportunidades. Bruno Fratos, que foi bronze nos 50 metros livres, e Fernando Schaeffer, bronze nos 200 metros livres, são outros medalhistas de Tóquio e que também estarão em ação em Budapeste. O país também será representado pelos finalistas olímpicos em Tóquio, Guilherme Costa, Leonardo de Deus, Gabriel Santos, Marcelo Chireguini, Breno Correia e Murilo Sartori. A natação é a grande expectativa por medalhas. Além de Ana Marcela na maratona aquática, a Confederação Brasileira acredita na possibilidade de outras 4 medalhas em provas olímpicas, como Bruno Fratos nos 50 metros livres, Fernando Schaeffer nos 200 metros livres, Léo de Deus nos 200 metros borboleta e Guilherme Costa nos 800 metros livres. Só que outras provas também trazem expectativas, como Nicolas Santos nos 50 borboleta, João Gomes Júnior e Felipe França nos 50 peitos e 50 costas. Já um nome que traz uma expectativa de chegar na final e quem sabe até surpreender é Marcelo Gonche nos 100 borboletas. No Mundial de 2019, o Brasil fez 7 finais em provas olímpicas, algo que, para ser alcançado, vai depender especialmente do rendimento nos revezamentos. O Brasil tem muita expectativa também nos saltos ornamentais, com a expectativa de briga por medalha com Cauã Pereira e Ying de Oliveira. A fogaça de apenas 18 anos ainda é uma possibilidade de surpresa. A disputa ainda fica marcada pela participação de Nicolas Santos, que aos 42 anos vai para o 8º Campeonato Mundial. Mas lembrando que o Mundial é completo. Entre 18 de junho e 3 de julho tem natação, maratona aquática, polo aquático, saltos ornamentais e natação artística. Então, se inscreve aqui no canal para não perder nada do melhor da sua disputa. Curte e continue acompanhando o Lado Esportivo. O Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos acontece de 17 de junho a 3 de julho. Aqui você confere a programação de todas as disputas. Já começa no dia 17 com o Nado Artístico. No dia 18 tem muitos brasileiros caindo na piscina, com destaque para o revezamento 4% livre feminino. Ainda tem o veterano Nicolas Santos nos 50 Borboleta. Você percebe aí que já tem algumas finais já neste primeiro dia de natação. Neste dia 18 tem também o Nado Artístico, como muitos outros brasileiros. No dia 19 é a vez de Fernando Schaeffer, entre muitos outros brasileiros também, entrar na piscina e buscar medalha. Mais um dia também de Nado Artístico. No dia 20, o grande destaque é a Guilherme Costa nos 800 metros livres.